Se liga, aqui é Brawl Stars Do campo de batalha surge a determinação Fazendo um flow, aqui é eliminação Me sinto um pró, pareço até o rei do crow No Brawl Stars é uma tentação Jogar com o random e não fica de zoação Escolher o trio e dar meu máximo Ser campeão do All Stars Dá risada e grita próximo Aqui é o Brawl, onde sonhos nascem na chama da emoção E a vitória é conquistada com pura vibração Cada disparo do clote, cada movimento do estu é uma dança No ritmo acelerado onde a coragem avança Desafios são apenas oportunidades disfarçadas E cada derrota é uma chance renovada Sinto o pulsar do coração, a chama que arde Pra All Stars é a arena E nós somos a resistência De sonhadores a campeões O caminho não é nosso Jogando tinita, mas não desacredita Na estrada, na glória Caminhamos lado a lado Com a mente focada e o Ângelo afiado No Brawl Stars Cada derrota nos fortalece Nos ensina a crescer Eu e meu GST E cada vitória nos lembra do que podemos ser E quando o sol se põe O cansaço nos abraça É a paixão que nos guia A esperança no Brawl que não se baça No horizonte brilha o Tito A coroa tão almejada Com o Bruno Flash Narrando a jornada é mais que sonhada E imagina ele gritando o meu nome no Mundial Eu serei o campeão do Brawl Então levante-se guerreiro Sua força é sobrenatural No maior jeitão do caos Pois no coração de um campeão Desistir não é uma opção E que cada passo dado seja um passo em direção Ao título mundial Agora a consagração Eu serei o campeão do Brawl E não imagino o Bruno Flash Dando meu nome no Mundial O campeão mundial Eu serei o campeão do Brawl